Você acha que já ouviu tudo? Então, pode ajuntar essas caixinhas que você chama de som aí e dar no pé. Destrafa! Destrafa! É a caidinha furiosa! Trame de merda! Trame de frio! Trame de merda! Trame de frio! Vai segurar! É a caidinha furiosa! Trame de merda! Trame de frio! Tu tá maluco? Respeita o moço! É a caidinha furiosa! Se liga, vacilão! Qualidade sonora é poder de destruição! Se liga, mané! O que eu vou falar? É o terror de vocês! Então passe a respeitar! É a caidinha furiosa! Se liga, vacilão! Qualidade sonora é poder de destruição! Se liga, mané! Se liga, mané! O que eu vou falar? É o terror de vocês! Então passe a respeitar! Pode correr, é melhor vazar! É a carretinha furiosa! Quem chegou pra comandar? MC do grau no local! Soltando a voz com o DJ Alessandro Lessa! Então fala que é nóis! É a carretinha furiosa! Vai, 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 vai! Se tenta bater de frente, você vai tomar um pau! Carretinha furiosa é quem sacode geral Se mexer com a furiosa, você vai tomar sacode Eu sou MC Salgado e contra ela ninguém pode Mas se tentar bater de frente, você vai tomar um pau Carretinha furiosa é quem sacode geral Se mexer com a furiosa, você vai tomar sacode Eu sou MC Salgado e contra ela ninguém pode Aqui em Bom Jesus é melhor tu nem tentar Carretinha furiosa é quem chegou pra dominar É pra escurachar Aqui em Bom Jesus é melhor tu nem tentar Carretinha furiosa é quem chegou pra dominar A Audiocar motor, isso é som de qualidade Pra tentar bater de frente, você tem que ter coragem Você pode procurar, mas nunca vai encontrar Uma loja em bom Jesus, no nível da Audiocar Potência sonora, com padrão de qualidade Audiocar que tá no topo, é a melhor da cidade Potência sonora, com padrão de qualidade Audiocar que tá no topo, é a melhor da cidade O Jandão detonou, e foi capaz de fazer A primeira carretinha que te faz enlouquecer O Jandão detonou, e foi capaz de fazer A primeira carretinha que te faz enlouquecer Pô, Jesus já conhece, e sabe que é pra fora É poder supremo, e sabe que é furiosa Carretinha de só, na pista pra detonar É o terror de vocês, fechadão com a Audiocar É o terror de vocês, fechadão com a Audiocar Aí, concorrência Vocês batem Batem sim Batem palmas para nós